Hummm, o frango está ficando gostoso! Preciso ver como está a torta! Aaaaaah! 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 Ixi, ela queimou! Ai, ainda sujei minha roupa! É, Marinette, vai ter que lavar a roupa! Vou lavar a roupa! Hummm, não ficou gostoso! Hummm, como será que liga essa máquina de lavar? Eu sempre lavo a mão! Quantos botões! Hummm, que diferente! Primeiro, abro o tambor! O que é isso? A coisa redonda! Ela parece uma escotilha de uma nave espacial! Você coloca suas roupas aqui! Agora despeje o sabão em pó! Onde? Na caixa! Na caixa! Pronto! E agora? Escolha a temperatura! Se não quiser que as suas roupas encolham, não ajuste a temperatura acima de 30 graus! Ah, isso é moleza! Aperte o botão de água e ligue a máquina! Agora é só girar! Agora é só girar! Hora de tirá-la! Uau! Como ficou limpa! Agora a gente só precisa esperar ela secar! Ai, obrigada, Tiki! O que eu faria sem você? Vamos assistir ao nosso canal favorito enquanto a calça seca!